Música Sabe chinelo de dedo de borracha que todo mundo tem? Pois é, hoje é comum, mas nem sempre foi assim. Você já viu isso? Perfeitamente, aqui pro Gamaiano sou o Troquias. Vamos chegar no dia de vida, só as legítimas Gamaianas que não deformam, não tem cheiro e não soltam as tiras. Fregues. Não, tiras. Eu estava falando em vocês. Eu vejo vocês o que são as coincidências da vida. Vocês não deformam, não tem cheiro. São tiras que prendem, não soltam e não saem do meu pé. Esse amor antigo, fique de olho na marca legítima, só Gamaianas. E não importa a marca, o chinelo de dedo passou por uma revolução nos últimos anos. E o que antes ninguém queria usar, hoje todo mundo tem pelo menos dois no armário. Ele é um dos calçados mais simples. Tem a sola em formato de pé e duas tiras completam o conjunto perfeitamente. Os pés ficam quase nus, livres e leves e tem tudo a ver com os dias de vida. Essa simpatia é a Juliane. Ela tem mais de 25 pares de chinelas. Todos coloridos e estampados, tão alegres quanto ela. Super combina. E ela tem de todos os tipos, olha só. Tiras grossas, tiras finas, tiras diferentes, com enfeites, fechados como sandália, de couro e até com salto. E pra quem acha que o chinelo é muito simplesinho, dá pra dar uma customizada. Um pontinho de luz, por exemplo, já dá outra cara. Agora, chinelo no pé e vivo conforto. Tchau, tchau.